Vou mostrar pra vocês a catalonha. Isso é catalonha. A gente semeia ela, né? Compra a semente e semeia e nasce assim. Eu uso aqui pra fazer suco de manhã. Eu coloco um pouco de catalonha, umas folhas de couve aqui do meu quintal. Ou então dá pra gente fazê-la refogadinha com alho, com cebola. Fica muito gostosa. Tem um pezinho dela aqui que tá maior, pra você entender a folha. Mas encontrem feira, tá? Na feira vocês encontram. Mercado também tem pra comprar. Catalonha tem muitas propriedades e eu tenho certeza que você vai adorar.